A nossa da Polícia Militar é que a gente consiga excelentes resultados com o aumento do número de policiais na rua, patrulhando de forma preventiva os logradouros, onde há maior movimentação de pessoas, onde o comércio é mais punjante. E com isso, cumprir bem a nossa missão, que é de promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, valorizando as pessoas e contribuindo para um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais e que na área de atuação do quadragés do 6º Batalhão, que além de patrocínio tem mais nove municípios sob a sua responsabilidade. E o vídeo monitoramento tem ajudado sobre as lojas, roubos e furtos? Tem ajudado muito. Nós estávamos registrando uma redução de crimes violentos e de furtos em patrocínio bastante significativa e com a entrada em operação do vídeo monitoramento, essa redução foi potencializada. muitos delitos sendo prevenidos com a atitude expectante de quem monitora lá as câmeras 24 horas por dia, que aciona as viaturas que estão nas ruas para poder fazer abordagem daquelas situações suspeitas, bem como também a elucidação de alguns delitos que ocorrem, tanto de furtos, de roubos, de homicídio, o vídeo monitoramento já ajudou a prender autores, e também de acidentes de trânsito, alguns em que alguma parte sai do local do acidente, os equipamentos, essa ferramenta tem auxiliado na elucidação desses vários crimes aí, além do trabalho preventivo. E como que os funcionários de loja devem agir quando suspeitar de alguma pessoa? Boa pergunta. A orientação é que toda pessoa que entrar no seu comércio, ela deve ser atendida, ela deve ser observada. Se ela perceber que está sendo observada, que foi vista, que foi percebida, ela já fica com receio de cometer algum delito, se ela tiver com essa intenção. Então a atitude é expectante, orientar os funcionários a ter, fazer essa abordagem a toda pessoa que entra no comércio, a observar a pessoa, não deixar ela sozinha, mexendo, andando pelos corredores, mexendo nas gôndolas do seu estabelecimento comercial. Isso vai evitar. E se a pessoa realmente tiver uma atitude suspeita mesmo, tiver a pessoa perceber que ela pode ver que cometeu algum delito, acione a polícia militar através do 190. A gente observa muito as pessoas acionando através das redes protetivas que nós temos aqui em patrocínio. A rede protetiva é para a troca de informações entre os membros dessa rede, mas ela não é apta a acionar a polícia militar, porque pode ocorrer uma demora do policial ver essa mensagem na rede e empenhar a viatura. Então o 190 garante um empenho imediato para que aquele suspeito seja abordado. É importante a rede protetiva para que ele possa alertar os outros comércios ali, porque aquela pessoa, se estiver mal intencionada, e não visualizar uma chance de cometer algum delito em um determinado comércio, ela pode sair e ir em outro comércio e cometer em outro comércio. Então a partir do momento que você coloca na rede protetiva, e todos os comerciantes ficam com atitude expectante, observando aquela pessoa, pode-se evitar problemas. E até quando vai a operação? A operação inicia-se hoje, 26 de novembro de 2020, e encerra-se no dia 31 de dezembro. Em janeiro, a polícia militar deve preparar outra operação que nós devemos anunciar em breve. Obrigado. Fora o lançamento da operação da camisa 2020. Fora de força! Fora! Fora o lançamento da camisa 2020. Fora o lançamento da camisa 2020. Fora o lançamento da camisa 2020. Obrigado por assistir.